e a fazer os irmãos e hoje dia 6 de agosto tamo aqui na casa da sogra né se preparou mesmo aqui se ron ron aqui né irmão bateu um almocinho garmã né que que nós vamos comer hoje irmã aqui é carruí com batatinha arroz e fritado de ovo ó irmão carruí com batatinha arroz e fritado de ovo santo deus irmão abençoe irmã olha aqui estamos mexendo com a panela aqui só to ajudando a temperar o feijão mas ela que fez carne com batata cheguei porque já tava pronto irmão acabei de chegar tava pronto já vai carne com batata é santo deus arrozinho agora feijão que eu to temperando agora vamos almoçar um pouco irmão santo deus do céu aqui irmão vamos vamos saudar o irmão joão com o meu sogro aqui tá deitado aqui o irmão joão saldo seu irmão joão aqui irmãos no sogro aqui só se cansar um pouco né irmão santo deus é isso aí irmãos olha aqui irmãos a visão aqui da frente da casa da sogra aqui aqui é vila parecida irmão aqui na vila parecida e capão bonito paulo mendes na rua paulo mendes de carvalho e a sogra deus mora irmão foi mais de 30 anos já deus me chamou morava aqui fui levantado auxiliar aqui na igreja tinha 14 anos e me recordo como se fosse agora nossa muito bom lembra de andré eu também era auxiliar irmão uns 20 anos atrás a igrejinha era aqui atrás aqui né é bem diferente né pertinho aqui na casa da minha mãe casa da minha mãe fica numa esquina né quanto de coração vai vindo puto vai ficar uma hora duas horas da manhã conversando aqui só falando de deus e a gente se recorda as coisas boas né embora que a gente passa prova luta momentos da vida né tristeza mas a gente recorda lá atrás que a gente fez de bom para deus né e é um momento muito de felicidade e alegria então a gente não cessa de agradecer a deus por tudo que ele foi porque se a gente não agradecer irmãos a gente seria ingrato a deus porque embora tudo aconteceu com nós né é uns anos atrás mas a gente tem sempre tem que pensar o que deus fez de bom e o que a gente fez para deus também quantas obras né a gente tem que dar muito valor para essa graça porque se não fosse deus eu não estaria aqui eu sei que também não estaria aqui eu não estaria aqui porque tudo que ele passou eu passei irmãos só que menos é não não era viciada em álcool não usava droga mas o que ele passou eu passei igualzinho então tô liberta vai fazer uns três anos há uns três anos que eu voltei para graça e não me arrependo não porque esse é o caminho não adianta procurei outros caminhos fui em várias igrejas não sentia nada presença do gozo então fala esse caminho é apertado é dolorido é com choro é com lágrima não adianta mas é esse caminho que leva nos leva aos céus né então vale a pena servir a deus estou muito feliz com tudo que deus tem feito na nossa vida para esse presente momento né continua orando por nós pela minha família pela minha mãe pelo meu pai que eu ia ligar para você para cantar do seu pai que não passou bem de noite uma hora da manhã para cantar do seu banheiro glória a deus irmãos então irmão o Zé maravilhoso né nós agradecemos também a todos os irmãos que estão assistindo nossos vídeos né todas as orações toda a irmandade testemunhado os irmãos que estão inscritos no canal os que não estão, né, de terem acompanhando nós aí, Santo Deus. Deus é bom, né, peço que continue orando por nós, Deus preparando, vem visitar nós aqui, visitar aqui a minha sogra também, né, vem visitar aqui, irmãos, Deus preparando. Glória a Deus. Então, agradeço a toda a Irmandade. Deus que abençoe a todos, esteja um ótimo domingo, cheio das bênçãos de Deus, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitirmos. Deus abençoe a todos, que a paz de Deus. Salve, irmão, Antônio. Paz, Deus, irmão, Deus abençoe. Salve, irmão. Mas é... é viroto. É viroto.